Salve, salve galera, sejam todos muito bem vindos a mais um aí, 7307, 61 DJs, 20 horas, 8, 8, fuso horário diferente, meu nome é DJ Lu, estou diretamente de barueria aí participando desse rolê, em homenagem aos 7 polegadas, aos compactos, vamos rodar aqui uma horinha de compacto aí pra vocês, certo? Tchau, tchau 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 Salve, salve Daniel, seja bem vindo mano Tchau 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 O microfone está chegando legal, aí estão conseguindo ouvir perfeitamente minha voz. Eu vi, mano, começa cedão. O microfone está chegando. 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 De domingo só quando me convidam, homi. Samba como esse dom legal, você não vai querer que eu chegue no final. Salve, salve, Nandovininho. 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 Namorado da Viúva Namorado da Viúva Namorado da Viúva passou por aqui Namorado da Viúva passou por aqui J. Andrew BR, obrigado por vir, cara Nós, Brasília Music Salve, salve, Eder Botafogo Salve, salve, Eder Botafogo Salve, salve, Eder Botafogo Salve, salve, Eder Botafogo Namorado da Viúva passou por aqui Namorado da Viúva Namorado da Viúva Tá bem cozido o miojo, né? Namorado da Viúva Namorado da Viúva Namorado da Viúva Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua Eu me senti com direitos, com princípios, indignidade de me libertar Por isso sem preconceito eu canto, eu canto a fantasia Eu canto amor, eu canto alegria, eu canto a fé, eu canto a paz Salve, salve meu irmão, DJ Sander Obrigado por vir, cara Eu canto até pra minha amada, esperar Agora é o Seven Dead Seven, eu estou jogando E o Jorge Ben Compactos Música Música Obrigado por vir, cara Obrigado por vir, cara Tim, 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 tim Faz o zamburinho, tim, tim, tim E o violão passando, batendo igual meu coração Salve, salve Senhora Terry, obrigado por vir Amém Música 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 Lembrando que quinta-feira Oito da noite eu estou por aqui com é disco que eu gosto Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mas amanhã estará no meu canal do Youtube O Som da Nostalgia Pra todo mundo curtir de novo Nem diz o moderador Mestre Capabanca Live miojo Agradecendo a todos Que chegaram Thank you all for coming Now DJ Esqueci o nome Thank you all Obrigado a todos por ter vindo Thank you Sideshow Molly Por invitar me Yeah super fast 20 minutes only Cinderella Await you Thursday at 8pm Brazilian time Please follow my YouTube channel O Som da Nostalgia DJ Andrew Bière I'm streaming Thursday at 8pm Brazilian time Please invite me Thank you Thank you And I'll see you I'll see you next time I'll see you next time I'll see you next time I'll see you next time